Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está no YouTube, eu sei que isso aqui não é um vídeo, é apenas uma música do Sr. VMZ, mas pedido foi feito, então aqui a gente atende, temos VMZ com segunda. Vamos lá, gente! Pegaram todo o desenvolvimento do Naruto no Shippuden e jogaram no lixo pro início de Boruto, pô. Isso me deixou irritadíssimo. Mas é doloroso acreditar, sem poder enxergar Iniciar a rotina do bom dia pra geral, com sorriso na cara mesmo, às vezes estando mal Tentando ver a vida por uma ótica real, mas na imaginação que eu esquivei do meu caos Normal, eu sei Também cansei E uma vez cansada eu ainda falei Que tudo bem se você não estiver bem E ninguém percebeu Semana começou, levanta a cabeça Olha pro mundão, tem quem te mexe Alguém me falou, segunda é o recomeço Um passo atrás do outro, com certo tropeço Olha quanta coisa boa que você já fez Já viu? Não se parabenizou nenhuma vez Que coisa é essa? Que coisa é essa? Tem existido sem sequer se enxergar Sentiu que a vida é muito simples, sim, eu sei Eu já ouvi isso pra mim também Confesso que eu também não acreditei Mas igualzinho a você eu também continuei É como se amanhã eu vejo o mundo e o café Tem dias que eu nem quero pensar Que vibe, cara Tá Ok Vamos lá 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 Oh Tchau, tchau, Peter Tchau, tchau, tchau Que voz é essa, brother? Tudo bem, é raro A lua brilhando no céu e já chegou a noite Pensei em descansar amanhã, mas vou fazer isso hoje Meu dia passou bem rápido e deu certo É claro também que se fosse demorado não sobrava espaço pra amanhã Boa noite, eu tô indo dormir Valeu E amanhã talvez volte aqui E talvez esse dia possa ainda existir O importante é que por hoje eu não desisti Definitivamente Esse senhor 50 anos mais novo do que eu, né? Porque eu sou praticamente um idoso já no YouTube Faço 30 esse ano Definitivamente A voz desse ser humano É uma das melhores vozes do cenário geek Que voz é essa, mano? E eu escuto música do VMZ Desde que ele começou a estourar O cara O que? 2017? 2018? A primeira música que eu ouvi do VMZ? E tipo, só cresce, véi Parece que ele aprende A cada dia a mais Parece que ele entende cada dia a mais A própria voz E que ele sabe E ele aplica melhor a voz dele nas músicas Não, não fiquei sabendo não da Karen É muita coisa pra poder dar conta de acompanhar, cara É muita coisa, mano Ele só melhora, véi Ele só cresce Ele só... A cada música ele sobe de nível Se a carreira do VMZ fosse baseada em suor da arte online Cada música ele subia de nível Cara... Ah, que voz incrível, brother Esse moleque é muito Esse moleque é muito fora da curva Todo mundo da cena geek Tá subindo e crescendo muito Esse ano, sim Mas quando eu tô falando De qualidade vocal, Matt A qualidade vocal do VMZ Parece que não tem limite Compara com o soldat online, não Nem vai aparecer elogio Compara com o soldat online, sim Porque... Sal e Alphine são incríveis A partir da terceira temporada O negócio fica feio Mas Sal e Alphine Eu amo e irei defender Com todas as minhas forças Tá? Todas Irei defender Alphine como se fosse... Nossa, Alphine é muito... Alphine é muito bom Uh! Quer dizer Na minha memória é muito bom, né? Mas a última vez que eu vi aí A temporada de Alphine foi 2018 Então nesses 5 anos Eu posso ter mudado muito De opinião Eu tenho que assistir de novo Hoje Pra saber se eu continuo com a minha opinião Mas você que está no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí